Cai, cai chuva, abençoada, cai, cai chuva, abençoada. Vai molhando, não apenas as plantinhas, mas também lavando a minha alma, retirando toda sujeirinha e deixando-a bem limpinha. Enfim, quem canta seus males espanta, assim diz o ditado popular. E a chuva tem a propriedade de limpar, de amenizar, de acalmar e de deixar tudo renovado. E é por isto que está chovendo. Chuva de amor, chuva de ternura, chuva do bom, do bem, do belo, do positivo. Chuva das melhores energias para você. Esta chuva é uma chuva de bênção especial para você. Usufrua em cada gotícula a realização de seus sonhos, porque você merece. Se você sintonizou, é porque você merece. É um sinal de Deus. Você sabe, o nosso canal é um canal de luz. Ao curtir e se inscrever, estaremos juntos no coração. Porque estar na luz e caminhar para a luz é tudo de bom. Namastê.